Música Bora passear no meio do mundo? Febre do Rato é o nosso filme de hoje aqui no País do Cinema. Nada mais triste que um amor sem amor. Só, e só o amor das coisas que não amo. É tudo, ou nada. Passear no meio do mundo pelo olhar de um poeta da Recife contemporânea. Personagem das nossas cidades, o poeta marginal que grita sua poesia e seu amor pela vida em megafones. Ao seu redor, páreas que resistem na doideira e no afeto. Sob a direção de Cláudio Assis, Febre do Rato é um cinema que mistura a fotografia clássica de Walter Carvalho, evoca o Mangue Beach e provoca poderes instituídos com a faca afiada da poesia viva. Vocês aí dos prédios, vocês sabem o cheiro que essa cidade tem? Pois eu lhes digo que o cheiro dessa cidade é o cheiro do Mangue! Vocês aí desse prédio, vocês sabem o barulho que essa cidade tem? Se não sabem, eu lhes digo que o barulho dessa cidade é o tamanco das lavadeiras de Casa Amarela! Vocês aí dessas pontes, vocês sabem o gosto que essa cidade tem? Se não sabem, eu lhes digo que o gosto é o gosto das putas abandonadas do Cláudio Assis! Eu converso hoje com Maria Gladys e Mariana Nunes, bem-vindas! Obrigada! Delícia ter vocês aqui! Queria que vocês me contassem como é que vocês chegaram no projeto. Bem, eu estava no Festival de Brasília de algum ano, tipo 2009 talvez. Aí, menina, eu vi, estava tomando uma cerveja numa mesa assim com o André Moraes, o André estava tomando uma cerveja com o Cláudio. Aí ele falou, deixa eu te apresentar uma pessoa aqui, Cláudio Assis. Aí eu parei para ele, olhei e pensei, gente, Amarelo Manga. Porque eu lembro que quando eu assistia Amarelo Manga, que eu estava na faculdade, eu ficava pensando assim, gente, eu quero ser dirigida por esse cara. Mas será que eu vou ter a capacidade de entender o que ele vai falar para eu fazer? Porque eu via Amarelo Manga e pensava, como é que ele chegou nesse resultado? O que ele falou para os atores, para os atores fazerem o que estavam fazendo? Fiquei pensando, será que eu vou ser dirigível por ele? E aí eu conheci ele nesse festival. Ele me viu no filme e aí a gente começou a conversar sobre ele. Ele sempre falava assim, não sou eu que escolho, quem escolhe é o filme. Eu estou pensando que pode ser, mas pode ser que não role. E eu ali, ai meu Deus, eu quero fazer. E aí foi indo, aí eu fiz um teste, a primeira vez que eu vi a Gladys foi no dia que eu fui fazer o teste. É verdade. E aí acabou rolando. Que maravilha, e você, Gladys? É, também essa coisa de fazer o teste, eu estava lá. E eu me lembro que eu falei para o, não vou dizer o nome do diretor, mas eu falei para ele que o Cláudio Assis também me chamou para eu fazer um teste. Aí ele falou, ah, que absurdo, o que é isso? Um cineasta mineiro, que absurdo, chamava você para fazer teste, esses pernambucanos, já na bronca. Não foi nenhum teste, perguntou lá qualquer coisa lá, não é aquele dia lá, né? É, eu tinha umas cenas ensaiadas, mas enfim. É, mas perguntou, não sei o que, falou se eu topava ir para a Olinda e tal. E qualquer coisa que, quando eu falava, quando eu estava em Olinda, que eu reclamava qualquer coisa. Não reclama não, carioca, não começa a dar. Eu falei para você, que a barra aqui era pesada. Sim. Porque tem uma, até a cena que eu fiz, enfim, a cena boa da, boa não, algumas cenas também foram legais, mas a cena deu nua dentro daquele, daquela água, junto com o Irandir, né? Ali teve uma bronca, porque eram três horas da manhã, a hora de fazer aquela entrada. Estava gelada. E a água estava gelada e chovia. Eu vi o vento na árvore, pensei nisso. E a câmera era em cima. E eu ficava, ih, caraca, essa câmera, essa câmera aí em cima, se acontece alguma coisa, essa porra cai na água. Meu Deus do céu, foi uma cena tensa. Tanto que eu podia ter aproveitado mais do Irandir, até falei, poxa, nem beijei na boca. Ah, verdade. Eu não podia aproveitar essa cena, mas que foi rápido. Não, a cena é linda, a cena ficou linda. A cena é linda também, adorei, adorei, adorei. A dificuldade que eu tive no filme foi fazer o sotaque pernambucano. Não era? Tinha esse desafio, né? Não era? Porque é delicioso de escutar, né? Ai, é, mas menina, aí eu falava, não é assim que se fala, não, não é baiano, não, não é cantando, não. Fecha na vogal, não tinha isso? Fecha na vogal, ai, caraca. Às vezes o Claudio encasquetava com algumas sílabas assim que não estavam no lugar. Porque a gente tem uma ideia de sotaque nordestino ser uma coisa só e não é. Cada lugar é uma coisa diferente. Completamente. Então isso dele falar de sotaque baiano, ele fala, isso aqui não é novela. O T é outro. Isso aqui é filme pernambucano. Exatamente. E depois que vocês foram aprovadas, chega esse roteiro. Mesmo que ele não seja tão rígido com o texto, qual foi a primeira impressão de vocês com o roteiro do Wilton Lacerda? Quando esse roteiro chegou pra mim, primeiro que eu já tinha muita vontade de filmar com o Claudão. E aí eu não conheci o Wilton, e aí li o roteiro e tal. E era um roteiro tão libertador, o personagem do Irandir era tão livre. Nossa. No momento, parecia uma coisa tão, ou era, uma coisa tão revolucionária e libertadora. Porque a orientação que o Claudio me dava era que, não deixa o Casaré te mandar, não. Quem manda nessa porra toda é você. Então a gente fez vários passeios por Recife, pra ter essa familiaridade com a cidade, os personagens entre si. Então andava sempre na frente do Casaré, sem dar bola pra ele. E sempre que ele via a gente, tava ensaiando e falava, é, você é o tipo de atriz que não gosta de conversar muito, né? Aí eu só continuava de personagem e não queria conversar sobre, eu queria fazer pra tentar entender como é que isso chegava em mim, no corpo. Agora falando, eu fico lembrando das coisas do filme, assim, e ele, tem uma hora que ele diz, é, que ele tá na mesa, acho que é com o Matheus, eles tão no lado de fora, assim, parece um porto, não sei, que eles tão bebendo e eles falam, e o poeta fala, as pessoas perderam a capacidade de espernear pras coisas que realmente importam. Então é um cara absolutamente político e no final do filme a gente, a gente vê, a repressão aparece no filme, o poeta é assassinado, isso na história da humanidade, infelizmente é muito comum, as pessoas, não só os poetas, os artistas, mas as pessoas que lutam pra que as coisas mudem, pra que a ordem, a ordem vigente, seja, é, é, estremecida, essas pessoas, é, Gladys, você passou, por muitos momentos do cinema brasileiro, ah, Gladys, é tipo foda, tá aqui do lado, não, gente, Gladys, você passou por muitos momentos do cinema brasileiro, a gente quando assiste filmes que foram feitos no decorrer de décadas, você tá lá, você tá lá em cada momento da sua vida, isso também é, é muito, é muito significativo também sobre o cinema brasileiro, você viu muitas vezes o cinema brasileiro quase, é, sucumbir e nunca sucumbiu, ele sempre resistiu, recomeçou, recomeçou não, se reinventou, voltou mais forte, se fortaleceu, e no fim do filme a gente vê a repressão chegando ali, porque é que o artista e que o cinema brasileiro, que o artista em geral, porque é que as pessoas que estão dizendo as coisas que precisam ser ditas, estão sempre sendo perseguidas, embora pareça que na pergunta já tem a resposta, mas eu quero escutar vocês. É, olha, é porque é a verdade, né, nem todos os artistas também. Nem todos, isso mesmo. Porque quando eu descobri, por exemplo, que, ah, é artista, mas é artista, é bom, o artista é bom, porque ele é artista, é mais sensível, é mais, não, não, quando eu descobri que não era, não é verdade isso. Nem todos. Nem todos, podem ser, inclusive, grandes atores e péssimas pessoas, péssimo carato, puta do ator, mas... Grande ator, péssima pessoa. É, péssima pessoa, insuportável, tem isso. Então, isso é uma coisa que, eu fiquei meio triste quando eu descobri essa história, achava que não, todo mundo era bom, poeta, não, não, não é verdade. É poeta, mas não é. Então, às vezes existe uma supervalorização da classe, né, a gente, às vezes, se acha muito especial, né, com um pensamento muito avant-garde, porque a gente... Não sei mais se eu acho que é, mas tem gente exigente, né, como em qualquer área, como músico também, né, com músicos e eu. Teve uma época que eu falei pra uma amiga que eu não gostava de ficar muito íntima das pessoas que eu admirava muito, porque eu preferia continuar com a admiração do artista e muitas vezes tinha uma decepção, assim, ela falou assim, deixa de ser idiota, amor, amar da merda, as pessoas são o que são, o que podem ser, e fica querendo proteger o artista, porque... Para com isso também, e aí a gente é gente, e erra, e é precário, me deu um pito danado. Mas eu não sei, mas eu acho bonito também essa história de preservar, é um artista, e de vez em quando tem uns ataques, assim, em casa, com algum filho, alguma coisa, não sei o que, não sei, eu sou artista, eu sou artista, sou mais sensível, entenda, tá entendendo? Porque eu me considero privilegiada, sendo uma atriz, sendo uma artista, eu acho isso bom. Privilegiada em que sentido, Gladys? Assim, sendo mais sensível, sendo uma pessoa melhor, convivendo com pessoas fabulosas, cultas, adoro, eu filmei com o Rogério de Gansela, que é um marco na minha carreira, você filmar com o Rogério, sem essa aranha, aquilo para mim é um presente, eu fiz O Anjo Nasceu com o Júlio Bressane, que eu fiquei louca, eu me apaixonei na hora, eu fiquei louca no Anjo Nasceu, fazendo aquelas cenas espetaculares, dançando, e era tudo agora, faz, aí o filme acabava em quatro dias, amanhã é o último dia, não, não, não... Porque é experiência, não é, é experiência. E era rápido, então eu estava acostumada com esse tempo, mas quando eu comecei a filmar com o Rogério, com o Júlio, que tem o trabalho que eu tenho com eles tão bons, era tudo tão rápido, acabava logo, era tão triste isso, que eu queria mais. O Carlos ainda demorou um pouco mais, quanto tempo nós ficamos? É, a gente rendeu bastante lá, uns dois meses, mais ou menos. Mas mesmo assim, eu também não queria ir embora, amanhã acaba, não, já foi embora, né? A gente ficou apegada, Liz. É porque isso é muito lindo, né? Para além da importância que é o que você está falando, porque sempre um filme está falando sobre alguma coisa que importa, porque é sobre a humanidade e sempre importa. Mas fica, por exemplo, um filme como Febre do Rato gera, gerou uma média de 300 empregos. Então, parece óbvio dizer que apesar de ser arte, é profissão, é indústria, gera emprego, devolve imposto para o Estado, né? Mas, para além disso tudo, fica a experiência que a gente vive enquanto está ali fazendo, né? E isso não dá vontade de acabar. Queria que vocês contassem, então, uma experiência que ficou da Febre do Rato, assim. A gente sempre começa de um jeito, um trabalho, e sai de outro. Na melhor das hipóteses, sai aumentado, sai maior, né? O que mudou em vocês fazer a Febre do Rato, assim? Ah, olha, eu acho que foi estar perto de Cláudio Assis. Foi ter feito o trabalho com uma pessoa tão especial, que é o cineasta Cláudio Assis. Foi pernambucano, né? Com essa vorocidade. É, sabe? Aquela vontade, um cara tão especial. O Cláudio tem o espírito do poeta do filme, né? O poeta é o Cláudio. É o Cláudio. É o Cláudio. Exato. Eu acho que o filme foi uma experiência muito intensa. E eu que estava vendo do meu segundo filme, porque, enfim, uma vez você faz cinema, fodeu. A vontade de não parar nunca mais. Fodeu. Aí você fica assim, meio doida, né? E aí, o segundo filme que eu fiz foi ainda mais intenso que o primeiro. O primeiro já foi foda, porque a gente rodou em Cuiabá e eu fiquei muito tempo lá com a preparação do Sérgio Pena, que leva a gente pra viver as situações. Fiquei encantadíssima com aquilo. Quando eu fiz O Homem Mal Dorme Bem, eu fazia uma menina que trabalhava num posto de gasolina. Eu vi esse filme. E aí, o Sérgio Pena um dia chegou pra mim, parece um espírito obsessor, né? Chega no seu ouvido, te chama pelo nome do personagem e fala assim, Raquel, hoje quem vai fazer a comida da equipe é você. Aí eu, tá. Aí chega o platô com um saco de alface, tomate, uns bife, arroz, feijão, e cozinhei, atendi as pessoas. Então, foi uma experiência muito intensa. Chegou o Febre do Rato, foi mais intenso ainda. Então, por um lado, eu fiquei um pouco iludida com o cinema, achando que fazer filme era isso. E foi, assim, um baque pro próximo, que eu não lembro qual foi, mas que começou a virar uma coisa mais... Não que as outras experiências não tivessem sido profissionais, mas eu fui me profissionalizando dentro disso. E eu entendi que nem todas as experiências seriam assim. Então, eu vi que foi muito especial. E de tempos em tempos, só que você faz um filme desse jeito, especial. Então, eu fiquei muito grata de ter tido essa experiência, essa oportunidade de filmar esse roteiro com o Cláudio Assis, com esse elenco. Tipo, eu cheguei lá, tava a Maria Gladys, Matheus Nastergalho, olhava pra Gladys, assim, que ela tem a cara séria, eu falei, ai, meu Deus do céu. Faz dois tempos, depois a gente já tava o quê? Na cerveja juntas. Sim, que maravilha. A imbecilidade venceu a parada, quem ganha tem a verdade. E o que ficou, é isso aí que a gente pode ver. Não tem nada. Não tem espírito coletivo, não tem porra nenhuma. Olha lá, o festival do eu acanhado. A caravana dos milagres sem realização. A lógica do umbigo miúdo. A atrepada sem prazer. O futebol sem bola. A porra da boca sem a porra da língua. Olha pra aí. Olha, padrão. Olha. Manjinho. Que mal que fez, né? Peraí. Pode ser, mano. Pode ser, homem. Você pode medir a experiência pelo tamanho. É a mesma coisa que qualificar a bebida pelo engoto da garrafa. Não é não? Já põe. Já volto. Vocês lembram como foi a recepção do filme nos festivais, no público, mesmo no cinema? Foi amado por muitas pessoas, né? A gente estreou em que festival? Em Paulínia. Ai, Paulínia, ganhamos todos os prêmios. Ganhamos muitos prêmios em Paulínia. Foi, sim. Lembra que ganhamos todos? Muitos prêmios. Olha, foi ganhando, foi ganhando, foi ganhando o prêmio toda hora. Cláudia, direção de arte, não sei o que. Ai, eu tava com Conceição. Conceição, Evaristo. Conceição Camarote. Conceição Camarote, atriz, querida. Que também entrava na calça da garrafa. Também comia também o... Também comia o Irandir. Com o Irandir, todo mundo... Isso era demais, porque todo mundo comia o poeta, né? Então, ali era normal, né? E a filha da Conceição é atriz também, acho que tinha estudado com o Irandir. Então, Conceição tava muito feliz de estar trabalhando ali com o Irandir. Foi demais. E quando fomos em Paulínia, eu fiquei com Conceição assistindo os prêmios. Ai, quando foi pra terminar o último prêmio, aí eu falei pra ela, Conceição, se Cláudio ganhar agora de novo o prêmio, aí eu não sei se era o diretor, nós vamos direto pro palco, nós vamos subir o palco. Aí ganhou. Ai, Cláudio, você sai, você sai o correndo. Agora, sabe o que? Você falando de prêmios, o Febre do Rato, eu ganhei um prêmio como atriz coadjuvante no Festival Ibero-Americano, que eu não vou lembrar de onde que é. Mas... Porque não é sobre prêmios, é sobre como as pessoas recebem a interpretação de alguns atores. Eu acho que o Cláudio fez de tudo pra gente estar integrado naquela região, dali do Recife, de Olinda. Ele fez questão que... Igual uma pergunta que eu fiz pro Cláudio uma vez. Cláudio, quem vai fazer a preparação do seu elenco, ele? Oxe! Eu mesmo. Você acha que na melhor parte eu vou entregar pra alguém? Eu que vou fazer a preparação. Eu, tá bom, Cláudio. E ele não queria... Não era uma coisa de preparação do tipo, vamos fazer um exercício de sementinha. Era essa vivência de estar ali no jogo. Então, a gente... Eu acho que a gente tem muito a essência dos personagens na gente. Então, a gente se transformou um pouco naquela terra. E aí, que eu acho que isso... Ai, meu Deus, lá vou eu, vaidosa, falar. Eu acho que isso é um bom trabalho. Porque você tá fazendo aquilo meio que de verdade. Claro! E as pessoas têm dificuldade de entender que isso é trabalho. Do tipo, eu ouvi coisas assim, do tipo... Porque eu sou de Brasília, minha família é de Minas, eu não tenho nada com o Nordeste. E muitas pessoas falam assim, Mas você é de Brasília? Achei que você era uma menininha lá de Recife. Eu colega, eu sou atriz. Mas que bom, isso é um elogio. Isso é um elogio, mas também é um não reconhecimento do trabalho. Ah, não, concordo. Porque pra chegar nesse lugar, a gente rala é muito. Concordo. Porque o que eu mais ouvi com o negócio da Elisa é assim, você encarnou. Eu falei, eu tava sentada no sofá, desceu, tava tudo pronto lá, não fiz nada. É negar o trabalho, exatamente. É, mas aí é um... Aí é aquele assunto de formar público. Por isso que a gente fica... Quando eu falei aqui, parece óbvio dizer... A gente tá falando de arte, mas é uma profissão. Parece que a gente tá num momento agora de educar. Parece que é um momento de educar cada movimento, educando os seus pares sobre as coisas que importam. Tamo nesse momento, né? É, então, todos os movimentos, né? Estão... Parece que o movimento atual do mundo nunca se teve isso tão forte no mundo inteiro. Os artistas educando pra o que significa o nosso trabalho, o movimento dos negros, o movimento das mulheres negras, que é o movimento mais de ponta que a gente tem no mundo hoje. Tá acontecendo, né? Educando seus pares, as mulheres educando os homens. Todo mundo... É um movimento de vamos reeducar, porque... Menina, você tá falando disso. Há pouco tempo estamos vivendo aí o festival, não sei quando é que vai pro ar, mas enfim, o festival do Rio de 2019. Participei com o M8, que é um filme que fala sobre um jovem universitário que tá entrando como cotista na faculdade. E o tema do filme é esse. E aí, durante o debate, as pessoas querem sempre levar pra esse lugar que os atores negros sabem, os atores negros sentem, porque a ancestralidade tá falando assim, gente, parou. Eu tô aqui trabalhando, tem tudo isso também. Mas a gente pega roteiro e lê, e estuda. Tem coisa que não tá em mim só porque eu sou negra. Sim. Eu tenho que pensar sobre, eu tenho que construir personagens, porque é isso que você falou, é trabalho. É trabalho, não é uma coisa, como você falou, não é uma coisa que você fica lá assim, aí baixa e você virou. Não, gente, a gente estuda, a gente estuda pra fazer isso. Lógico. Opa. Opa. Não é, Gladio. Eu queria que vocês escolhessem pra gente terminar a cena preferida de vocês no filme. E por quê? Me contar por quê. Bom, eu, olha, eu gosto da cena em que eu dou uma bronca no poeta, que eu falo pra ele, eu quero que ele vá pra comigo ali pro tanque ali da água e ele não quer ir. Aí eu pergunto pra ele assim, enjoou, enjoou de quê? O que é que eu falo? Eu não me lembro, mas eu me lembro que eu falo assim, tá enjoado, enjoou de quê? Uma coisa, sabe? Você tá emburrado porque ele tá apaixonado pela Eneida e daí não consegue pensar em outra coisa, né? Tá o quê? Enjoou, é. Fico da maior bronca no poeta. E ele nada, ele fica, porra, ali é, ali é, adorei fazer aquilo, porque me desprezo total, sai, porra. Porque o poeta não quer mais nada, que é isso, para com isso, né? A coroa toda hora querendo levar o garoto pra água ali, ele tá com outra. E adorei fazer ali com o Walter, ali me lembro que ele botou bem assim, não, olha a luz aqui, fica aqui, fica... Tá moco, é, danado? Aprender-se a desprezar, é? Que novidade é essa, hein? Enjoar-se da comida, foi? E você, Mari, a sua cena preferida e por quê? Então, tem várias cenas, mas eu vou escolher uma. Eu adoro as zenitais que o Claudio ama usar, né? Aquela câmera lá em cima e que você tem que aprender e interpretar pra um lugar muito estranho. Adoro aquela caminhada que Rosângela dá quando sai da cama e cai na banheira. Ah, eu também. É muito, acho muito bonito. É lindo. Eu gosto também de você dançando, adoro. Eu ia falar dessa cena. Ah, eu também. Eu gosto do Coelhinho da Páscoa, que é uma piada incrível, ela pegando no saco dos meninos e cantando Coelhinho da Páscoa, que é véspera, que é dia de Páscoa, né? Mas a que eu mais gosto é essa, não sei se é que eu mais gosto, mas eu escolho falar dessa que eu tô dançando Eu acho lindo. É lindo, é lindo. Tá muito bom. É bonito, né? É lindo demais. O Claudio, nessa provocação que ele ficava, ele fica antes de fazer, antes da gente entrar no galpão, porque as cenas do galpão foram filmadas numa tacada, assim, numa semana. Então, antes da gente entrar, ele ficava assim, vamos ver como é que vai ser. Vamos ver se eles vão dar conta. Ele ficava colocando a gente numa tensão. Aí eu pensava, ai, meu Deus do céu, mas a gente ensaiou, a gente já tá aqui, o que que falta ainda? Aí eu saí da pousada e um dia pedi pra produção me levar lá no galpão, eu fiquei lá deitada, pensando, sentindo, eu pedi, entra em mim, gente, entra em mim. Essa realidade. E aí, que todos os ensaios que a gente fez, eu fazia uma dancinha só, sensualzinha, assim, aí na hora eu falei, não, vamos subverter. E aí eu começo dançando mais rebolante, e tem uma hora que eu começo a pular, uma coisa meio punk. Falei, ai, eu acho que eu consegui alguma coisa aqui. Podemos que estigavam. Cigarateu. Cigarateu, Cigarateu. Conseguiu muito. Foi um prazer conversar com vocês. A gente fala. Eu vou ficar com elas aqui mais um pouquinho. Até já. Ai, obrigada vocês terem vindo. A gente não para de falar, velho. Pode ser nossa ideia. Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa, e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica.